Vamos fazer agora, tier list de chocolates, este é que vai ser S, é a melhor nota, provavelmente também já deves ter provado isto tudo, eu acho que não provei um ou dois daí, mas pronto, este é o after 8, temos aqui muito A, A, F, B, A, D, A, S, F, mano este é aquele tipo de chocolate que ou gostas muito ou não gostas de nada, e a tal e qual? Eu gosto, tu queres meter o teu aonde? Eu vou meter no S, é dos meus perfeitos mesmo, a sério? Adoro, eu adoro, eu curto mesmo bué, mas enjoa rápido Tu consegues comer uma caixa inteira? Sabes porque, imagina, eu dou uma trinca e depois chupo a parte, estou a falar sério, mas eu chupo mentol, sabe, bué bem, e depois o chocolate é preto, sabe bem o contraste Pessoal, já sabem, lubrificantes, lubrificantes de mentol Bem, o DEL está no S, o meu eu vou deixar no A Ok Eu vou deixar só no A, porque enjoa o bué rápido, tipo, foi o que eu estou a dizer, eu curto mesmo bué, mas depois de eu comer tipo 5 ou 6, já não Ok, ok Por isso, este acho que nunca provei, Nestlé Extra Fini, eu vou deixar o meu já aqui, não provei, já provaste? Ya, eu meto, tipo, num, num C Não C? Ya, porque é básico, é chocolate de leite Ok, pronto, então vamos, este aqui, está aqui um Kit Kat, mas acho que nunca provei este Kit Kat com manteiga de amendoim? Não, 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 nunca provei, mas eu também não quero, não Ok, nunca provei, vou deixar, nunca provei, nunca provei Ah, é manteiga de amendoim, ya Ah, e este? Isto é o Raffaello, né? É Sou perdida por estes chocolates Ah pá, eu não estou a lembrar do sabor deste chocolate Isto é coco Oi, então não Ai, é muito bom Este é tipo, imagina, coco por fora, com a casca, das uma trinca E o que é que vais fazer? Deixa eu fazer coco Vais com a língua e tiras por dentro Ahhhh Tiras por dentro, com aquela abelã Tá, tá, tá controlado, tá controlado Não, adoro Eu tentei fazer a cena da língua dentro da boca Eu vou meter este, sei lá Eu não me lembro muito bem do sabor, mas eu vou meter tipo num D, pá Ok Que és o teu, onde? No S No S, ok, caralho, top mesmo chocolate Ya Top lerão, pessoal, top lerão Já provaste o branco? Não Já, top lerão acho que vai, já pô o S Então Olha, eu vou meter no A Temos muitos S no chat Ya Queres deixar no A? Ya, porque o branco é muito melhor Muito melhor Porra, esse branco, caralho Muito mesmo Ok Eu depois vou comprar, para provar Ok, este, eu não sei como é que é o nome É o Gilian Gilian Este, para mim, diga-te já S Acho bem injotido Ah pá, é, mas tipo Não Eu, eu consigo comer quase uma caixa inteira E este não, não consigo Ah, eu também como Sim, mas eu adoro, adoro Este, para mim, é um dos meus favoritos Mete no B No B, ok Ok, temos mais S É Este é muito bom, pá Acho que nunca comi, mano, é top, mano É muito top O Krantz O Krantz está-me a parecer que é uma cena tipo este do extra fino no Nestlé Não, não, não Não, imagina Isto tem tipo as amêndoas Olha, é tipo Umas cenas dentro Ia Mas é, não, é tipo bolachinha Não sei explicar É crocante Um bocadinho É mesmo bom Eu meto num A Ui, não me estou a lembrar do sabor É, é muito bom Arroz de fado É este do arroz de fado Ok, então eu meto num A Não é arroz de fado Arroz de fado Estou aqui a dizer Trufado, pois Trufado, ok Trufado ou trufado? Estou a dizer, pois é cenas diferentes Mas é tipo isso, já, pronto É tipo crocante Estão a dizer? Ok, é este É um A É um A Kinder Bueno Não, isto é clássico Pessoal, agora quer ver o chat Agora que eu quero ver o chat agora Ia, ia, ia Ia, tal e qual Bem, então eu vou meter Vou meter o meu no S Ia, eu também Uh, Jesus Está a ficar cada vez mais difícil Ia Sneakers Não, vamos provar o prêmio depois desta lista Pá, uma branca Ah, o bolinho É o bolinho Ia bem Na altura de escola Eu adoro A cena que desaparece bem rápido É bem rápido Dás tipo duas dentadas O Kinder Delice já foi O Snickers F Um F? Uhum O que é? Detesto Oh meu de Deus Detesto Não aguento mesmo Vou meter no A Vou meter no A Não, não Não gostas de caramelo Eu adoro caramelo Mas tipo Tem alteração Eu acho que é de lá Amendoim Não gosto nada Oi Não consigo Tu deixas o Snickers no F O teu Lion Também não Está muito longe do F Está no F Juro Eu adoro E os cereais Já provaste Não Adoro Muito bom Não pode O Lion Pá Acho que vou deixar ao lado do Snickers Tipo foda-se Eu adoro o Lion Acho que é tipo dos meus chocolates favoritos Mas meter ao lado destes três em cima é foda Mano É, os cereais são muito bons Muito os cereais Ui, vou ter que provar Antes primeiro o leite ou o cereais O leite É sempre o leite primeiro Não Tu tens que entender O que é o cereais O que é? Para tu teres noção Da quantidade de cereais Que estás a comer Sabes que eu peso Os cereais Agora Nesta fase de casa Agora Agora Já, mete sempre 30 gramas Não é que é estar a pesar, não é? Então Eu consigo comer na minha dieta Leite com chocolate e cereais Sim, mas tipo Imagina Eu tenho a taça Né? Eu meto os cereais Eu consigo ter noção Da quantidade de cereais Que eu estou a comer Tu bebes com o leite frio Ou quente? É a minha indiferença Mas Se for quente Faz sentido meter primeiro O leite Porque vais aquecer Pode aquecer o leite à parte Sim, e depois mete-se os cereais Isso não faz sentido Não, os cereais já estão na taça Isso é estupidez Vais sujar duas taças Mas assim não tens noção Da quantidade de cereais Por favor Os eminemos Os eminemos Olha, eu como por vício Porque não Não acho piada É para ter alguma cena na boca Estou-me a espalhar um bocado Caralho Em 10 minutos Já te espalhaste 3 vezes É verdade Eu tenho que beber E se tu é sondas na boca Então Não, com o aparelho Está a ser difícil Porque eu não posso estar sempre A comer Também não tem que ser comida Lá está Portanto Vou equilibrando Exato Mete num sede Ok, certo Este vou meter Nome B É com caramelo salgado Nome B Ah, eu também já vi Eu acho que há Agora é uma NEMS De caramelo salgado Ainda não provei Mas deve ser bom Deve ser muito bom Deve ser bom Mars D B Só que me pai 3 vezes Mars vou meter aqui Estes 3 para mim estão Eu vou deixar estes 3 chocolates Na mesma categoria Porque não me importa Memmo de Trocar um pelos outros Estás a ver Ok Se calhar já Se um gajo disser Olha, Jamie Quais os sneakers E tu tomares Não Dás-me os sneakers E tu tomares Aí tipo Já está a ser maior Agora o Kinder Olha, Milka Depende Porque imagina Tem muitos sabores Milka Tem que ser aquele Com extra-avolantes O quê? Não De estalinhos Sem dúvida De o quê? Tu nunca provaste De estalinhos Não Tens que mostrar Como é que se chama Milka Com gomas Escreve com gomas Eles Aí esta primeira Ah, já provei Eu delino com isto Não, não Para mim tem que ser este Não Este, pessoal Foda-se Não Mas este é o Milka Default Sem nada Se é o Milka Default Sem nada Vai para aqui Mete também Milian Como? Ok, KitKat Olha, eu meto Num B Como? Mas é Porque Eu vou meter no A Ao lado destes Ah, ok Para mim está tudo Dentro da mesma família Ok Este Nunca provei Não? Ok Também não Esta polêmica Eu acho O Bounty Pessoal O Bounty Que é o de coco Este Este O Bounty É exatamente igual Ao Rafael O After Hate Aí para mim é um S Por tipo Ou gostas ou não gostas Eu adoro Eu gosto Mas Vai por ser Porque não passa A frente do Milka Não, não Twix Um S É dos meus preferidos Por causa de caramelo Assim Escorrer Gostas Adoro Escorrer Eu vou meter aqui Está tudo na mesma família É mesmo Estes tem que estar Na mesma família Este é mesmo Nunca provei Acho Eu também não Ok não Acho que nunca provei Kinder Surprise Acho estúpido Gastar dinheiro nisso É? É Não, mas Esquece o dinheiro Só o sabor Sei lá É igual para mim Mete tipo um F Um F? O que? O que? O sabor Acho estúpido Tu tens o Kinder Bueno No topo E tens o Eu não clamo muito disso Apá, imagina Eu não me lembro Da última vez Que eu comi uma cena dessas Mas eu acho que é como Estou a pensar Eu prefiro comer É só a casquinha Pois Mas este aqui O Kinder Joy Eu pensava que era este Eu pensava que era este E esse Ok Mas pelo sabor O sabor O sabor Não vou meter no F Nem que está atrás do Bounty Está neste Então olha Mete no C No C? Ok No B No B No B Ok Está bem Pensa só no sabor Tens que imaginar Tens boas casquinhas A tua frente Ok Os Smarties Olha Também é para ter Cenas na boca Vai tipo Para o C Smarties é tipo É de pequeno Não é? Está lá do Bounty Mano Está lá do Bounty Pessoal Este é polémico Porquê? Porque nem toda a gente Gosta deste É o Moncherry Pois Acho que vou meter este No F Eu vou meter no F Vai meter no F Eu vou meter no F Eu só comi uma vez Fui na altura Que a minha mãe Comprava isso No Natal No Natal Mano Mas eu tinha que deitar O liqueiro fora Tipo Mesmo? Já Dava uma trinca Deitava o liqueiro fora E comia E ficava tipo Bem amargo Já Mas quem gosta de álcool Se calhar já é outra cena Ui Vamos aos Maltesers Primeiro Maltesers Eu me ato no A O A? Ok Os meus Maltesers E o vosso do chat O chat é quase tudo S What? De qual? Os Maltesers É? Olha Os Maltesers Eu vou deixar aqui Está na mesma família Este Isto é tudo um grupo Eles têm uma comunidade No Telegram É só este E agora Para finalizar Imagina Este Já vou distribuir Já Já é o S É lógico Já é o S O Ferrero O Chocolate Que é mais oferecido no Natal E no Natal Eu costumo ter aí Umas duas Três caixas Sempre a distribuir Imagina Ele tem Uma abelã por dentro Não é? Aquilo é o meu abelã? Eu não gosto de abelã Mas eu adoro comer no Ferreira Já Se calhar tu não sentes muito O sabor do abelã Porque o chocolate Por fora Já Eu meto no S Não é? E Tumba Tears listas Estão feitas Grande Pessoal Eu acho que o meu O meu está mesmo Esquece O meu também Está mesmo perfeito Com É o T Não é? Já Não já O meu está perfeito Hoje vamos fazer Vamos provar os primes E amanhã Vamos provar cenas Da loja Normal Temos várias cenas ali E acho que vai ser fixe também